No silêncio da noite, em meio aos horrores da Segunda Guerra Mundial, uma jovem freira eslovena enfrenta um destino cruel. Beata Joefa Boja, com seus olhos cheios de fé, estava prestes a viver o maior desafio de sua vida. Ao tentar proteger suas irmãs de um grupo de soldados violentos, ela se recusa a ceder a brutalidade. Lutando com todas as forças, Joefa pagaria o preço máximo pela sua pureza e coragem. Mas o que leva uma mulher tão humilde a desafiar o mal frente a frente? Descubra agora essa história de fé, coragem e martírio. A vida da Beata Joefa Boja é uma verdadeira epopeia de fé e sacrifício, uma história que se desenrola em meio ao caos e à brutalidade da Segunda Guerra Mundial, mas que tem suas raízes em uma pequena aldeia pacífica da Eslovênia. O caminho que a levou a uma morte trágica e violenta foi pavimentado por uma vida dedicada a Deus, ao serviço do próximo e a uma fé inabalável. Vamos mergulhar nos detalhes dessa história, que nos ensina sobre o poder transformador da fé, mesmo diante do mal absoluto. Joefa Boja nasceu em 14 de maio de 1885 na pequena aldeia de Marjeta, na região de Dolenska, Eslovênia. A aldeia era simples, com poucos habitantes, cercada por colinas e florestas. O modo de vida era humilde, marcado pelo trabalho no campo e pela vida comunitária. Desde muito jovem, Joefa mostrava uma inclinação espiritual forte, algo que a diferenciava das outras crianças. Sua mãe, embora preocupada, reconheceu que algo especial habitava. O coração de sua filha, algo que seria um sinal do caminho que ela seguiria no futuro. À medida que crescia, Joefa sentia cada vez mais forte o chamado de Deus. As igrejas e mosteiros da região foram, para ela, uma fonte de inspiração. Ela passava horas em oração, e em seu coração nascia o desejo de consagrar sua vida inteiramente ao serviço do Senhor. Mas o destino tinha planos grandiosos para essa jovem humilde de Marjeta. Aos 20 anos, Joefa ingressou na Congregação das Filhas da Divina Caridade, uma ordem religiosa fundada para atender aos mais necessitados. Esta ordem era conhecida por seu trabalho nas escolas, hospitais e asilos, sempre levando o amor de Cristo àqueles que mais sofriam. Joefa foi recebida de braços abertos, com seu coração cheio de zelo e sua determinação de servir a Deus e ao próximo. Com o tempo, ela passou a ser conhecida por sua profunda humildade e por sua dedicação incansável. Mesmo nos dias mais difíceis, quando o trabalho parecia esmagador, Joefa mantinha um sorriso no rosto. Ela acreditava que cada ato de bondade, por menor que fosse, era uma oferta a Deus. Mas sua verdadeira missão estava apenas começando, e ela ainda não sabia o que o destino lhe reservava. A Europa foi abalada pela Segunda Guerra Mundial em 1939. O conflito rapidamente se espalhou, afetando todas as nações ao seu redor. A região dos Balcãs, onde Joefa e suas irmãs religiosas estavam, foi rapidamente ocupada por diferentes facções e exércitos, cada um lutando por seu próprio poder, e a violência se espalhou como fogo. Em 1941, Joefa foi enviada com outras irmãs para a Bósnia-Herzegovina, uma terra já dilacerada por conflitos étnicos e religiosos. Os chetniks, guerrilheiros nacionalistas sérvios, passaram a aterrorizar a região, espalhando medo entre os habitantes locais. Esses homens, conhecidos por sua crueldade, viam as irmãs religiosas como símbolos da fé cristã que eles desprezavam e, por isso, tornaram-nas alvos de sua fúria. O convento em que Joefa e suas irmãs viviam, até então um lugar de refúgio e oração, tornou-se uma prisão de medo. No entanto, mesmo diante do terror iminente, Joefa mantinha sua fé inabalável. As freiras passavam horas em oração, pedindo a Deus que as protegesse, mas sabiam que o perigo estava se aproximando cada vez mais. Na noite de 15 de dezembro de 1941, o convento em que Joefa Bojan vivia foi invadido pelos chetniks. A atmosfera de paz e serenidade que o convento proporcionava foi rapidamente substituída por gritos, destruição e desespero. Os soldados chegaram sedentos por violência, determinados a profanar aquele lugar sagrado e a destruir as mulheres que ali viviam. Os detalhes daquela noite são sombrios e dolorosos. Quando os soldados invadiram, Joefa e suas irmãs tentaram proteger uma outra, mas foram brutalmente separadas. Os chetniks, sem misericórdia, começaram a abusar das freiras, vendo nelas um alvo fácil para sua violência desumana. Joefa, ao ver suas irmãs sendo atacadas, lutou com todas as suas forças para defender uma delas, que estava prestes a ser violentada. Este momento de coragem e fé inabalável selou seu destino. Joefa, com os olhos cheios de lágrimas e o coração partido, enfrentou seus agressores sem medo. Em vez de ceder ao mal, ela resistiu, mantendo-se fiel a seus votos e ao amor que tinha por suas irmãs. Os soldados, enfurecidos pela resistência de Joefa, arrastaram-na brutalmente até o terceiro andar do quartel, onde estavam mantendo as irmãs. Sabendo que não podiam quebrá-la espiritualmente, decidiram acabar com sua vida de uma forma cruel e simbólica. Joefa foi atirada pela janela do terceiro andar, caindo para a morte. Seu corpo, caído no chão frio, tornou-se um testemunho visível de seu martírio. Sua alma, porém, já estava nos braços de Deus. A morte de Joefa foi um ato de martírio, uma entrega total de sua vida a Deus e a seus ideais de pureza, castidade e defesa do próximo. Ela não se dobrou diante do mal, mas entregou-se a Deus, recusando-se a permitir que a violência a definisse. Sua coragem diante da morte, sua força diante do mal, e com ainda hoje como um testemunho de fé inabalável. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente pela região e, apesar do caos da guerra, a fé das irmãs e dos fiéis em Joefa se intensificou. Muitos começaram a acreditar que sua intercessão estava trazendo milagres, especialmente no que diz respeito à proteção de mulheres e crianças em perigo. O martírio de Joefa foi visto como um sacrifício que salvou outras vidas, e sua memória foi mantida viva nos corações dos fiéis. Muitos anos após sua morte, em 14 de janeiro de 2011, o Papa Bento XVI declarou oficialmente o martírio de Joefa Boja, reconhecendo seu sacrifício como um testemunho de fé. Em 24 de setembro do mesmo ano, ela foi beatificada em uma grandiosa cerimônia na Olimpísca Dvorana Zetra, em Sarajevo, presidida pelo cardeal Ângelo Amato. A celebração atraiu milhares de fiéis, todos desejando honrar essa mulher que, com sua vida e morte, havia tocado profundamente os corações daqueles que amam a Deus. A cerimônia de beatificação foi um momento de grande emoção. Fieis de várias partes dos Balcas, incluindo os sobreviventes da guerra, vieram prestar sua homenagem. Muitos relataram ter recebido graças por meio da intercessão de Joefa. Seu martírio havia se transformado em um símbolo de esperança, de que mesmo no meio do terror, a fé em Deus pode prevalecer. A história de Joefa Boja é muito mais do que um relato de dor e violência. É uma história de fé, de resistência ao mal e de fidelidade a Deus. Joefa nos mostra que, mesmo diante das maiores atrocidades, é possível manter-se fiel ao chamado divino. Sua vida e morte foram um testemunho do amor de Cristo e de sua profunda crença de que o bem sempre triunfa sobre o mal, ainda que isso exija o sacrifício supremo. A beata Joefa Boja nos ensina que a verdadeira fé não é apenas algo que praticamos em tempos de paz, mas uma força que deve guiar nossas ações mesmo nos momentos mais difíceis. Seu sacrifício, sua defesa das irmãs e sua entrega total a Deus continuam a inspirar os fiéis até hoje. Oração à beata Joefa Boja Querida beata Joefa Boja Tu, que enfrentaste a escuridão do mal com coragem e fé inabaláveis, ajuda-nos a seguir teu exemplo em nossas próprias lutas diárias. Intercede por nós, para que possamos permanecer firmes na defesa do bem. Mesmo quando o mal tentar nos abalar, que tua vida e teu sacrifício nos inspirem a confiar plenamente no amor de Deus e a viver com coragem, pureza e fé até o fim. Amém! A vida da beata Joefa Boja nos ensina que a fé verdadeira é provada nos momentos mais sombrios. Sua coragem diante da violência e sua fidelidade a Deus são um exemplo poderoso para todos nós. Que essa história inspire cada um de vocês a viver com coragem, sempre buscando a verdade e a justiça, mesmo quando o caminho parecer impossível. Se você gostou dessa emocionante história de sacrifício e martírio, não se esqueça de se inscrever no canal Hoje na História das Santidades. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares, para que mais pessoas conheçam a vida de santos e beatos que marcaram a história da fé. Deixe seu like, isso nos ajuda a continuar trazendo histórias inspiradoras como essa. E para encerrar, queremos saber, o que mais te inspira na vida de santos como Joefa Boja, que enfrentaram o mal de frente com tanta fé? Deixe sua resposta nos comentários. E para encerrar, queremos saber, o que mais te inspira na vida de santos como Joefa Boja.